Jales tem vagas para ajudante de loja, recepcionista, açougueiro, babá e chapeiro. Estrela do Oeste tem oportunidades para motorista carreteiro. Fernandópolis as vagas são para caldeireiro, eletricista automotivo, analista de laboratório, lubrificador industrial e motorista carreteiro. Em Santa Albertina tem oportunidades para gestor de operações agrícolas e analista de confiabilidade automotiva. Para mais informações é só ligar no pátio, o telefone é o 17-98800-7648. Existem outras vagas disponíveis no nosso portal, como farmacêutico em Arassatuba, representante comercial em Aspasia e também Auriflama, e auxiliar de carga e descarga e eletricista em Badiba City. Essas e outras vagas em sbtinterior.com.br empregos.